Oi, oi galera, eu tô com a minha amiga aqui, mais conhecida como, né, eu mesma Eu tô aqui com a Made Potter pra gente continuar essa série que eu sei que vocês amam muito Porque vocês me pediram muito pra ela voltar Que é a série do Made Potter, gente, olha só que gracinha ela Eu vou gravar ela mais sem eu aparecer tanto Porque eu quero focar mais na história e também fazer episódios mais longos Aí sem gravar a minha cara eu consigo gravar episódios mais longos Porque a minha câmera, a câmera que grava a minha cara, me limita um tiquinho E só deixa eu gravar tipo 20 minutos de episódio Então como o Made Potter eu quero me focar mais na história A gente vai gravar assim mais livrezão mesmo E eu já tô aqui, né, tô na frente de vocês, ó Olha eu aqui, olha pra câmera eu Ela não, ela não, olhou, olhou, olhou Então, gente, eu não lembro nada dessa série, sinceramente Mas eu sei que a gente tem aqui o nosso livro de feitiços Aqui tem algumas poucas magias que a gente já aprendeu E lá na escola que eu posso aprender mais coisas, né Então eu vou pra lá Pelo que eu me lembro, o portal tá em algum canto aqui desse rio Cadê o portal? Cadê o portal? Achei, achei, achei Deixa minha gatinha fofa lá Vou me teletransportar pra cá E vou para o reino mágico Entrar no portal Prontinho, cheguei aqui na escola de magia e bruxaria de The Sims E tem aqui as professoras Os professores, eu criei eles como se eles fossem personagens de Harry Potter Essa daqui é a professora de magia prática É a Sibila Trillowire de Harry Potter E eu vou bater um papo com ela Porque ela pode me ensinar algumas coisas Vou pedir aqui treinamento mágico pra ela E, gente, o objetivo da série do Maid Potter É a Maid conhecer a Valdisneia E criar uma poção da imortalidade pra Valdisneia Então a gente tem que correr com isso Porque, né, Valdisneia tá ficando idosa Então a gente tem que criar essa poção antes que ela fique idosa E não possa mais ter bebezinhos pro nosso desafio dos sem bebês Então esse vai ser o objetivo aqui da nossa Maidinha Potter maravilhosa Cadê minha professora? Tá vindo lá de trás Oi, professora Me ensina aqui a fazer umas magias mágicas, professora Cadê? Ela vai me ensinar aqui Vou acelerar o tempo um tiquinho pra ela ir explicando pra gente Ih, deixa eu ver aqui um rolê Pera, deixa eu ver onde estão os outros professores aqui Ah, não, não, não Não tem nenhum professor aqui nesse andar Tinha o Dumbledore Cadê o Dumbledore? Eu queria dar uns pegas no Dumbledore Ah, cadê ele? Achei Nossa, só que ele tá bugadinho, meu Jesus Que medo Eu quero dar uns pegas nessa assombração Não Meu Jesus Christ Deixa eu ver se eu consigo fazer um código aqui É Té Psycaps Teste Ó, pra vocês aprenderem a mudar a aparência de outros personagens Teste enxite Zon Cas Full Edit Edit mod Eu não lembro se tem que ter o on ou não Aí normalmente eu faço com os dois Edit mod Aí aperta shift na criaturia Modificar no criar Sim, sim, sim Mas o cabelo dele tá zoadão, gente Deixa eu tirar esse cabelo Então eu vou colocar um qualquer, né? Sei lá Vou colocar um cabelo Sei lá Esse mesmo Eu acho que quando eu faço esse código Eu acabo mudando a família que eu tô Eu acho que eu vou jogar com ele Aí eu tenho que clicar na meidinha Pra conseguir mudar esse rolê Mó rolê, gente Ah, não foi não Ficou suça, ficou suça Vamos ver se ele arrumou Ele tá Ele não tava subindo? Arrumou Oh, não Não arrumou Ai, meu Jesus O que que tá te bugando, meu querido amor? Ai, gente O que que tá bugando essa criatura? Eu acho que é a roupa Roupa, óculos Não sei Minha misericórdia Sei lá Colocar um terno qualquer nele Ele também não colabora Meu Jesus Cadê os ternos, meu amor? Mas ele tava com a roupa da expansão Entendi Fica com isso, então Vou tirar a barba Que talvez é a barba Vou tirar, sei lá Acho que ele tá com acessório Ele tava com óculos de acessório Será que é a roupa dele de magia que tá bugada? Ah, se foi Você vai ter que perdoar Que aí é problema inteiramente seu, Dumbledore Vamos lá ver se ele ficou bonito agora Cadê meu amigo? Gente, tinha alguém aqui com o gorrinho de Papai Noé Eu nem sabia que eu tinha gorrinho de Papai Noé Ah, meu Deus Dumbledore, você é uma causa inteiramente perdida Eu não vou querer te dar uns pegas Só por causa disso Preciso achar um grande novo bruxo pra eu dar uns pegas Ô, professora Eu já aprendi, professora Professora, estou faminta Meu Jesus A professora tá nem aí pra mim, né? Eu que lute com a minha fome, né, professora Acho que banheiro tem embaixo Não, não tem nada embaixo Tem sim, tem sim Tem um banheirinho Tá, esperar a Bendita ali acabar, né? De fazer os trem dela Depois vai fazer um pips Depois vai fazer um macarrão com queijo Bendita tá ali, né? Fazendo magia de Harry Potter Nossa, esse trem não vai acabar nunca na vida dela Vou ficar esperando a bonita Ah, acabou, misericórdia Vai lá fazer seu pips Maidinha Potter E por aqui mesmo eu vou ficar Vou fazer o negocinho de queijo aqui pra eu comer Um lanchinho do bom E depois dar um cochilinho por aqui mesmo Que dá pra eu dormir ali na poltroninha Ponto, ponto Também vou cozinhar Que coisa que deliciosa para todos os meus amigos bruxos Gente, por que tá todo mundo com um gorrinho de Papai Noel? Que fofo Será porque hoje é festival de inverno? Oh, deve ser, deve ser Deve ser por causa disso Ó, por que você tá parando a comida pra falar que você tá com fome Em vez de você fazer a comida mais rápido, hein? Parece eu na vida real Panta, comidinha pronta Posso chamar todo mundo? Gente, tá rolando um fight aqui Ah, quem é essa? Ah, essa é outra bruxa Eu vou... Nossa Deixa eu me apresentar pra ela Ela é professora de magia perversa Olha que bonita ela Ela ensina magias malvadas Ô professora Me ensina magiar Professora Me ensina magiar Cadê? Ah, magia Pedir treinamento Que isso, cara? Aparatório Ai, Jesus Tá tendo um combate épico De avada cadávera A professora tá aqui me ensinando Deixa eu dar um upzinho aqui na Meidinha Potter Pra eu ficar bem, né? Pra eu conseguir aprender as coisas que a teacher Vai me ensinar direitinho Foi longe Ou tá difícil aprender magia A Hermione faz isso aí em dois segundos, hein? Nossa, podia ter a Hermione pra ser minha professora, né? Nossa, acho que eu vou fazer o Dumbledore virar a Hermione Cadê? Porque Dumbledore Você tá bem ridículo Aqui Sinceramente, você tá com uma cara bem acabada Não queria te falar não, mas Vai virar a Hermione Gente, vem cá, ó Vira uma garota Cadê? Isso Olha, ficou até a cara da Hermione já Hermione Granger Granger Meu Deus Tá quase a cara da Hermionica Cadê a roupinha de bruxa Bruxa, bruxa, bruxa Ai, ai, ai Ah, que tipo de roupa a Hermione usa? Acho que ela usaria uma roupa assim Assim Agora eu vou dar um up na cara dela Que tá meio Meio acabadinha, né? Deixa eu colocar aqui uma pele Essa, tá bom? Assim Tá levemente parecendo a Uema Watson Não tá, gente? Xeixiqui Xeixiqui E o cabelo Ahn Acho que às vezes ela usa cabelo curto cacheado, não é? Eu não lembro direito o cabelo da Hermione Não Assim Não, assim tá parecendo a outra professora Vou deixar aquele que tava mesmo Que apareceu sugerido Não, não, não Ah, isso tá legal, olha Colocar castanho assim, escuro Pronto Essa cara da Hermione Nossa, com esse sal Hahaha, não Que horror Coloca uma bonitinha assim Vamos dar assim Tá magra Pronto Agora sim a gente vai ter uma professora de respeito Nessa escola de bruxaria de tecímias Cadê a minha professora querida do meu coração? Cadê a minha Hermione Granger? Cadê a minha Mioninha? Mioninha? O Mioninha? O Mione? Ela sumiu, gente Deixa eu terminar essa magia com essa professora de esburoteco aqui Depois eu vou lá pegar umas lições com a Hermione Olha, alcançou um novo nível Tá, sua habilidade nas artes mágicas está ganhando reconhecimento Um pacote mágico é enviado a cada cole Ganhei um pacote então Varinha de bandeira ancestral Será que eu posso ler? Toma de feitício Miniorizar Requer nível adeptos Qual nível eu sou? Nível atual acólica Acólita Tá, é que eu tenho uns pontinhos que eu posso usar Vamos ver Conhecimento magia Sim, lei faz pesquisa no computador mais rápido E a aceneração também fornece experiência mágica com o tempo Velocidade de criação de poções muito maior Esse sim agora pode lançar descarregar Que esvazia Acho que esse daqui Pra eu aprender mais rápido Agora sim, sempre que pode ver partículas Vamos coletá-las Não, deixa eu ver esse É, agora recebe mais itens a coletar ingredientes A velocidade de pesquisa e experimenta E letra de domos é muito maior Exploquei interações sociais mágicas com os outros feiticeiros Ah, gostei desse Interagir com outros feiticeiros e ganhar mais habilidades Deixa eu ver se funciona Ahn... Vou pedir pra ela me ensinar Uma receita de poção depois Amei de aprender uma nova receita de poção Recebeu uma amostra Uma poção de aura atraente Foi adicionada no meu inventário E agora eu vou pedir pra ela me ensinar uma magia de... Magia travessa Ela vai me ensinar Olha, olha Que é isso Descobriu um novo feitiço Apaixonotar O que esse feitiço faz? Vamos descobrir agora Feitiço... Apaixonotar Convença dois sims a serem românticos Eu sou um conto que fofo Tá, mas muito legal Agora eu quero conhecer a minha professora favorita Minha hermionica Ginger Cadê a hermionica? Ai gente, por que todo mundo fica bugado Quando... É no corpo do Dumbledore Deixa eu falar com ela Oi teacher Deixa eu me apresentar Amigável pra ela Você é minha professora favorita Eu sou muito fã de você com a sua saga do Harry Potter Você é o Harry Potter sem você Ia ter morrido no primeiro filme E você sabe, né Hermione? É isso mesmo, Hermione Harry Potter não é nada sem você Quem é Harry Potter? Digo O filme devia chamar Hermione Granger e a Preda Filosofal Deixa eu ver O que eu peço pra ela me ensinar Ó, eu peço pra ela me ensinar Uma magia indomável Me ensina aí, professora Não posso compartilhar? Vamos no... Ai, ela não me conhece Tá, eu tenho que ser engraçada com ela Tenho que, nossa Bajular a professora Eu vou tacar um cativar nela Que aí ela vai ficar na minha E a gente vai virar melhores amigas Tá, professora? Eu vou colocar qualquer coisa Olha, tá aqui um cativar nela Pronto Será que agora ela não ensina coisas? Deixa eu pedir treinamento aqui Tá desempregada? Não Você é uma ótima professora Nossa, ela não pode me contar aí Gente, ela tá me paquerando Hermione Granger tá me paquerando Meu Deus, é o dia mais feliz da minha vida Vai lá, ô boboca Conversa Eu tenho que melhorar minha amizade com ela Conversa com ela Dá presente Simoleons Vou dar 10 mil pra ela Que eu compro meus amigos mesmo Olha que fundo bonito Roxinho colorido, gente Compra logo a amizade dela 10 mil real Olha aqui Pronto Ela virou minha amiga Bastante, um pouco, né? Gente, ela tá tão na minha Hermione Granger Me adora Onde que ela foi? Eu não acredito Que ela tava tão na minha E agora ela Chispou fora Meu Jesus Eu precisava de Dela, né? Pra eu Fazer magia negra Não é magia negra, né? Mas magia indomável Que chama Acho que não é magia do mal Magia indomável Ó, me ensina magia prática aí Ô, professora Trimene Ó, ela me ensinou Flor... Florariari Que que quer dizer o quê? Mantenha essas plantas saudáveis Muito bom Ah, meu Deus O Corujão é muito fofo Pra quem não lembra Meu bichinho aqui é fofo Se chama Corujão Tão simpático Deixa eu pedir a Trimene Pra me ensinar Calma, Trimene Pedi pra ela me ensinar Uma poção Pedi pra ensinar poção Ali é a Hermiônica Ô, Hermiônica Volta aqui, Hermiônica É, alegre Alegre o dia Compartilhar ideias Por que que o Dumbledore Tá me ligando se ele morreu Morreu não, né Transformei ele na Hermione Não entendi o que aconteceu Ai, meu Deus Vire amiga dela logo Eu não aguento isso mais Eu quero aprender magia Para ajudar a minha amiga Valdineia Eu nem conheço ela ainda, né Mas já é minha amiga Porque eu já sei o meu destino Já sei o propósito De minha vida Olha Ela me ensinou Eletrificare Que faz o quê? Acumula energia elétrica Dá um choque em alguém Amei, amei, amei Agora uma Aprender a fazer uma poção Ensinar a poção Uma poção de aura mágica Mas eu já achei Fazia a chabadia Eu já achei Tá, deixa eu descartar esse conteúdo Eu tenho que melhorar Minha habilidade de fazer poções Porque eu tenho que, né Fazer poções para a Valdisneia Preparar poção Nossa, não tem grande gente Para fazer nenhuma Eu sou uma pessoa horrível Sinceramente Faz um experimento aí então Meidinha Potter Depois eu vou lá na vendinha Isso, vou lá na vendinha Ver coisas para comprar Lá sempre tem coisas muito boas Deixa eu só ver o que esse experimento vai dar E se ele vai prestar É, o experimento não deu de nada Então eu vou lá na lojinha Para ver o que eu acho Eu não lembro onde que é a lojinha E para o Beco dos Magos Isso, isso, isto Tanto transportar e vir para cá Lá sempre fica coisas novas à venda Aí eu vejo se tem alguma coisa Que dá para a gente comprar Ah, é aqui mesmo, né No mesmo lote Vamos ver então Essa primeira lojinha Comprar varinhas, livros e familiares Vamos ver o que tem de novo aqui para a gente Tá, Orbe da Coruja de Singshan Já tenho A Fada também A Han já tenho Tomo da Imortalidade Isso, isso que eu quero Ressurreição Imediata Isso, eu também quero Desamaldiçoar Não, isso não É marmorizada Varinha natural Olha, esse daqui é mais caro Acho que o caro é ser para ser minha varinha Pronto, comprei coisas novas então Com o que é esse livro Eu só vou conseguir ler Quando eu tiver muito boa Mas tá bom Cadê as minhas varicas? Eu não Eu quero usar minha varinha nova Vamos aqui então Para a nossa próxima lojinha Essa daqui Comprar vassouras e cristais Alabrasto Esfregão mágico Vassoura de madeira retorcida Não, acho que isso não Vamos ver aqui nas ervas então Ingredientes para poção Eu posso comprar todos Que começam a estocar Dois desse Dois desse Dois desse Carro zumbi Dois desse Nossa, isso é caro Essa flor da morte Dois desse Dois desse Dois desse Dois desse Tá bom Comprei materiais E aí eu crio um lugarzinho Na nossa casa Para deixar tudo isso Então pronto Comprei tudo aqui Vou voltar aqui Para os outros reinos Deixa eu ver O que é que tem Por aqui Campo de duelos Vamos só fechar Nosso episódio Duelando com alguém Metendo a porrada Na cara de alguém Vamos escolher alguém Para a gente Bater até Não tem ninguém Aqui Oh meu Jesus Vou ter que achar Um desafiado Por aqui Oi você É Ai meu Jesus Deixa eu me teletransportar Para cá Não Pronto Pronto Ah, está indo embora Deixa eu fazer Uma apresentação Ah, foi embora Não Por que essas coisas Acontecem comigo Ah, ela veio para o campo De batalhas Isso mesmo A gente vai cair Na porrada Meninas Sema Baso Cadê Desafiar Desaviar Por conhecimento Quero ficar muito sábia Será que enganha Deixa eu ver Eu estou com a minha energia De bucha Que é legal Vamos lá Pera Ai meu Deus Ela está me dando Uma porrada na cara Deixa eu ajustar O ângulo aqui Porque a gente trabalha Com cenas cinematográficas Ai não Retruca a medinha Retruca a medinha Taca Taca a medinha nela Medinha Taca aquela Na cara dela Moça Estou na sua frente Eu não estou no teto Vai medinha Vai medinha Isso medinha Taca longe Ai meu Deus Nossa Me rodou pior no ar Mas que vergonha Ainda bem que eu duelei Por conhecimento Então gente A gente ficamos aqui Com o nosso episódio de hoje Do Meidinha Potter A gente está aqui Na nossa jornada Rumo ao conhecimento Da bruxaria A gente ainda tem muita magia Para aprender Aqui tem o que? 9 magias 7 8 E alquimia Tem Nossa 15 poções Eu quero muito aprender A poção do rejuvenescimento E da imortalidade Para o da Bravao Disney Ela vai ser minha amiga E no nosso próximo episódio A gente vai conhecer a Valval Então Gente Já deixa esse like aqui de baixo E se inscreve E ativa o sininho Para você continuar acompanhando A série da Valdeznéia Da Maid Potter Da Venenade E todos os outros jogos legais Que eu jogo aqui no canal Então se inscreve Ativa o sininho E é isso Um grande beijo para vocês E tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma